Somos selvageria de um poder eterno, doa, doa, repetir, passou oito, sete, zero Os animais voltaram, não tem como domar, oito, oito, sete, zero Fazendo o sangue jorrar, somos selvageria de um poder eterno Doa, doa, repetir, passou oito, sete, zero Os animais voltaram, não tem como domar, oito, oito, sete, zero Fazendo um sangue jorrar Tocando música, DJ Serginho Costa Oito de nove de ataque Doa, repetir, passou oito, sete, zero Oito dethose Oito deeni Oito deimon Somos selvageria de um poder eterno Dois, dois, repetir, mas sou oito, sete, zero Os animais voltaram, não tem como domar Oito, oito, sete, zero, fazendo sangue jorrar Somos selvageria de um poder eterno Dois, dois, repetir, mas sou oito, sete, zero Os animais voltaram, não tem como domar Oito, oito, sete, zero, fazendo sangue jorrar Dois, repetir, mas sou oito, sete, zero Oito, 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 nove, dia da Dois, repetir, mas sou oito, sete, zero 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 Oito, oito, sete, zero